Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje temos essa F1000 montada pela Turiscar. Ela é o modelo Miramar. O chassi dela é ano 82 e a montagem foi feita pela Turiscar em 1986. Ela é extremamente original, pessoal. É muito bacana ver isso. Para quem gosta de carros antigos, motorons antigos, ela é um espetáculo. Ela tem um todo de rolo manual aqui no lado externo. Ela tem três tulhas pequenas. Vou mostrar uma para vocês. Essa daqui tem o compartimento para o botijão de gás. E aqui atrás ela tem uma outra tulha pequena, que o proprietário guarda suportes, alguma coisa de mangueira, ferramentas. Ela não tem muito espaço mesmo nas tulhas externas, conforme eram montados os veículos naquela época. Montagem do Turiscar. Aqui atrás temos o estepe dele. Podem ver ali em cima a saída do calor da geladeira. Ela é uma geladeira ainda gás, original. Aqui atrás temos então uma outra tulha pequena. Vou mostrar a cabine para vocês. Muito bem conservado o veículo. Ela está aqui com 47 mil quilômetros. Tem um rádio aí no painel. Por CF1000, ela é habilitação C. Ela acomoda quatro pessoas dormindo, porém ela está documentada para levar seis passageiros. Não conheceu o interior dela. Porta bipartida, como os modelos da Turiscar são tradicionalmente. Então, logo aqui à direita temos a cama sobre a cabine. Ela forma uma cama de casal, bem espaçosa. Tem um ventilador aqui, 12 volts no canto. Essa tampa aqui, ela é móvel, pessoal. Então, isso facilita o acesso à cabine. Deixei ela abaixada para vocês terem noção do tamanho da cama aqui. Então, ela tem a escadinha para facilitar o acesso à cama sobre a cabine para as crianças. Aqui ao lado da porta, então, temos armários. Temos aqui, então, a cozinha. Com fogão em quatro bocas e um forno a gás. As tampas são dobráveis, então, está cozinhando, quer apoiar alguma coisa sobre a pia, tem esse espaço. Assim como está lavando a louça, baixa a tampa do fogão e tem espaço também. Armários aéreos. Essas janelas ou têm cortinas ou têm persianas. Aqui, então, temos o dinete, que também se transforma em uma cama de casal. E a geladeira. É uma geladeira duplex, elétrica e a gás consul. Temos aqui embaixo também um conversor de 3.000 watts. E aqui temos também o banheiro. Temos um aquecedor de passagem aqui. Aquecimento da água. Água quente e fria na pia do banheiro. Até o chuveirinho é ainda... A ducha do chuveiro é a original da turística, pessoal. A clarabó é aqui no banheiro. O vaso sanitário é um electromagic. Pessoal, eu me divirto muito olhando isso, porque... Uma empresa que é familiar, o Paulo, o proprietário aqui da empresa, no caso, o meu pai, ele começou trabalhando na turiscara. Então, quando eu era criança, eu adorava acompanhar meu pai no trabalho e ver os veículos. Então, eu me lembro muito da minha infância. Isso é como voltar ao tempo para mim. Bom, pessoal, ele possui também a bomba de água surflu, duas baterias de 105 amperes. Ele também tem um inversor. Algumas das luzes das lâmpadas internas já são LED. E o veículo está muito legal, pessoal. Muito bem conservado mesmo. Para quem gosta de um veículo antigo, com certeza vai se apaixonar. Toda a descrição completa do veículo está aqui embaixo. É só clicar em mostrar mais. Bem como os nossos dados, nosso WhatsApp, nossa website. É só entrar em contato com nós ou marcar uma visita aqui para conhecer a nossa empresa, tá, pessoal? Um grande abraço e a gente fica por aqui.